o salve salve hoje nem de novo e as ponta aqui gente que que é isso o cara doido man bebe todos aí fica no meio da rua oi e aí fazendo esse videozinho de teste agora de noite só nego folgado de noite fazer de teste agora de noite só para ver se vai fumar mesmo estou indo buscar minha namorada não tinha nada para fazer eu vou testar como é que filme de noite é que fica né como é que filme é só apertar o botão já é passar para o barro planalto agora vocês conhecerem o cara o barro que embaçado tomara que fica legal né E aí já é mais uma alternativa para mim que eu ando um pouco de noite também fica da hora e essa é a rua principal em ó como é que tá só o buraco e aí e a praça aí ó ó e já foi movimentado um dia e aí sem fechar o vídeo por aqui só foi um teste mesmo agora que para frente vai escurecer para caralho